Boa noite. Está acontecendo um surto de vírus misterioso dançante. Pode ser transmitido pela música Bob Breeze. Os cientistas descobriram que é um vírus que as pessoas não conseguem parar com o corpo e causa muita vontade de dançar. O vírus já está em todos os lugares e não existe tratamento para o agente infeccioso. É preciso estar preparados para tudo. E veja alguns vídeos ditados pelo mundo. E veja alguns vídeos. Miau Música 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 Música